Bom dia gente! Acordei com bastante olheira, fui dormir tarde, hein? Ontem, o Roberto ficou fazendo uns negócios, aí eu acabei não indo dormir, mas fiquei deitada lá, esperando, mexendo no celular E aí acordamos sete e pouco, aí dormi mais um pouquinho e oito horas, gente, levantou Chegou coisa aqui, eu quero mostrar pra vocês, menina, deixa eu trazer aqui e eu vou abrir e mostrar pra vocês, peraí E aí, gente, olha só, é lá do pessoal na Kombi, vou olhar aqui o Instagram deles aqui embaixo Trouxe pra cá pra ficar melhor, gente, olha só que coisa mais linda Eu tô apaixonada por colocar um vasinho, eles me mandaram um vaso lindo, olha só o detalhe dele, gente Um vasinho pra colocar aqui ou lá em cima, enfim, cabe aqui também, ó Ai gente, todo dia, ele é de ferro e tem as madeirinhas aqui, já vem as buchinhas Já quero pedir pro meu pai colocar pra mim, amei, 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 amei Trocar de roupa e já botar ele pra trabalhar pra mim, peraí Colocar, e eu pensei em colocar aqui, ó, nessa parede, porque ela não tem nada, né? Então eu vou colocar... não! Então eu vou colocar nessa parede aqui Porque aí você olha de longe, ó, tá vendo? Fica uma parede vazia sem nada, a gente precisa, né, colocar alguma coisa Aí aqui vai fazer uma composiçãozinha assim, ó Desce mais, tá? Passou Só pra eu ver, só pra eu ver É amor, pode ser, na altura da porta Isso, põe na altura da porta Que só palavras, e se não as cumpres, se vão desvanecer Algum dia volverás, tu ao lado meu, e eu te estico Vamos, um, dois, três, sem estresse Mestrame esses passos, te cuento até 10 e vem Eu sei que tu queres Moverlo sin pena Ven, sin estresse Mestrame esses passos, te cuento até 10 e vem Eu sei que tu queres Bom, eles já colocaram aqui Eu tô apaixonada nesse vaso Olha, menina, olha que detalhe Aí eu peguei algumas coisas de decoração aqui Vou tentar bolar alguma coisinha ali Mas eu curti porque deu um Uma luz aqui nesse canto que tava morto, né Então, deixa eu tentar colocar algumas coisinhas aqui Conocerte de raiz Recuperei a fé quando eu a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermosa e continuitas me gusta E com esas sencillez que asusta Sabes bem como é que é combi Completa de cabeça a los pies Cinefex, mami, eu tento, no Te subo el pitch y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Cinefex, mami, eu tento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Como acariciar-te Conocerte de raíz Vamos, um, dois, tres Terminei, gente Acho que eu vou deixar assim, ó Coloquei minha câmera I love Um vasinho de cimento E a plantinha pendente ali em cima Que eu tirei de lá Aí lá eu coloquei o bonsai Que tava ali embaixo Eu subi ele Não sei se eu ainda vou deixar ele lá Tô pensando se eu desço Vamos pensar Mas por enquanto é aqui Curti Ó, de longe Ficou muito bonitinho Amei, 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 amei Aquela que muda as coisas do nada Mudei de novo Acho que a plantinha fica melhor aqui, ó Aqui embaixo Porque ela fica mais pendente aqui Acho que eu curti mais assim, ó Ai, amei, gente Ficou muito fofo Amei Eu sei que tu queres conmigo Amor de todos esos placeres Como acariciarte E conhecerte de raiz E conhecerte de raiz E conhecerte de raiz Vamos, un, dos, tres Bom, tô aqui fazendo almoço E hoje vou fazer o meu prato preferido Que vocês já sabem qual que é Com certeza Eu tô aqui bastante tempo E já me conhecendo Mas pra quem não sabe O meu prato preferido É estrogonofe Eu amo demais estrogonofe Ai, tô fazendo Fiz estrogonofe Tô fazendo arrozinho Integral e feijão E Roberto foi no mercado Comprar legumes e frutos Porque a gente não foi pra feira Então a gente tava sem fruta aqui E ai ele foi lá comprar também Pra gente fazer salada Enquanto isso já tô guardando a louça Pra ficar menos coisa Depois do almoço Juntam bastante louça, né Então já tô guardando tudo Antes do que tem aqui no escorredor Já pra adiantar Enquanto o almoço tá cozinhando Então, bora adiantar Ficou pronta o meu estrogonofe Feijãozinho Arroz Esse ovo aqui é pro cofre Pra ele almoçar Então, bora comer Vou já já tomar um banho E eu fiz minhas unhas também, né Aí O que que eu vou fazer? Vou dar uma hidratação no meu cabelo Faz tempo que eu não dou Aí antes de tomar banho Eu já vou fazer Aí o que que eu costumo fazer? Eu, antes de eu tomar banho Eu deixo meu cabelo um pouco no óleo No óleo de coco Tá tão quente Olha como que o óleo tá Dá pra ver? Tá líquido Ele tá totalmente pastoso Mas tá tão quente aqui Que ele tá assim E vou passar também Essa máscara da Pantene Que eu tenho aqui Que é a hidratação de dano Extremo Instantâneo Restauração Aí eu vou usar o 2 Então Vou passar nas pontas E ele no restante do cabelo Menos na raiz, né Porque minha raiz já é super oleosa Deixa eu achar alguma coisa aqui Pra eu pegar Pera aí Cheguei Aí Primeiro eu tenho que meter a mão aqui dentro Vou colocar aqui um pouco Que eu sei que é a quantidade Que dá pras minhas pontas Então eu coloquei um pouquinho aqui E eu vou colocar aqui, ó E só passando É maravilhoso, gente Pra quem tá com as pontas duplas Ressecadas Enfim, já vou Fazer assim já de uma vez É maravilhoso Coffee Meu seguidor, gente Aí eu gosto de passar antes de tomar banho Entendeu? Porque aí já vai Eu fico um tempinho ali Tipo mexendo no celular Alguma coisa assim E aí já vai hidratando Ó Tá bem encebado, ó É até bom Se você puder Conseguir Dormir Põe uma Uma touca E bate embora Dormir, sabe? O cabelo fica maravilhoso Aí, ó Já passei aqui Agora eu vou passar no restante do cabelo Sobrou um pouco de óleo Eu vou usar ele também Pra passar Aí eu vou pegar um pouco dessa máscara Peguei uma espátula aqui Que é um cheiro bom E vou passar no restante do meu cabelo E aí depois eu lavo com um shampoo Pra tirar esse óleo, né? O certo seria eu já ter lavado com óleo Ou com um shampoo antes Mas como eu vou tomar banho depois Eu quero adiantar Vai ser assim o contrário mesmo Só para sair Eu souredo Out of the lies Oh, baby, yeah There was a part of me that knew that And still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine I guess our dreams fell asleep There was no passion in the comatose Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down Então, ó, já passei Agora eu vou esperar um tempinho, uns 20 minutos E aí depois eu já tomo banho E já lavo essa cabeleira, né Então, por enquanto eu vou mexer no celular Um pouquinho Aí depois eu venho e já lavo Bom, meu cabelo já tá quase seco Vai tá aqui Secando uma loucinha E aí ele fez compra de frutas E a gente colocou pra esterilizar aqui, ó A gente enche de água E põe aquele negocinho Que eu já mostrei pra vocês Que é com cloro, né Pra higienizar Aí agora já secou e é hora de guardar, né Ele comprou coco Comprou alface, cebola Tem mamão, melão, banana Tem abacate Cenoura Batata doce Bastante coisinha, gente Aí eu vou guardar essas coisas Bom, meu cabelo já tá praticamente seco E a textura, vocês não têm noção É muito gostoso Eu amo fazer essa... Eu não sei como é que fala Mas eu falo de hidratação com óleo de coco Dá pra perceber que meu cabelo tá nutrido, sabe E as pontas ficam outras E olha que eu não faço direto Imagina se eu fizesse Mas, ó Dá pra ver que as pontas estão mais bonitinhas Podemos dizer Faça isso daí Que eu tenho certeza que vai dar diferença no seu cabelo Compre esse óleo de coco E usem sempre na ponta O bom é esses óleos de coco natural, né Sabe que é de pote próprio Só ele, puro Porque, ó, o cabelo fica muito gostoso, gente Maravilhoso Eu vou continuar aqui Porque eu vou editar vídeo E aí eu já vou finalizar o vlog por aqui Porque senão vai ficar muito longo Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha organização A decoração daqui de casa também Eu acho que era... Tava faltando essa prateleira ali Pra acho que finalizar pelo menos a decoração da sala Falta aqui E tem mais uma parede aqui Quem sabe eu não invento mais alguma coisa Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, lembre-se de curtir E se inscrever no canal E nas redes sociais, tá bom? Um super beijo Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau